Alex divulga o Moral de Barra Bahia E vai lá, tenta a sorte Se alguém te machucar, segura o choro e seja forte Vai lá, quebra a cara Eu sei que a sua ainda tem volta marcada E vai lá, tenta a sorte Se alguém te machucar, segura o choro e seja forte Vai lá, quebra a cara Eu sei que a sua ainda tem volta marcada Alex divulga o Moral de Barra Bahia Vai lá, vai lá, tenta o bem Se produzir inteira pra tentar impressionar alguém Deixa ela fingir que tá feliz Conhecer gente nova por aí E vai lá, tenta a sorte Se alguém te machucar, segura o choro e seja forte Vai lá, quebra a cara Eu sei que a sua ainda tem volta marcada E vai lá, tenta a sorte Se alguém te machucar, segura o choro e seja forte Vai lá, quebra a cara Eu sei que a sua ainda tem volta marcada Uh, 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 uh